Rafa, eu tenho uma teoria. Todo mundo que segura essa guitarra fica parecendo um rockstar e eu sei que você sempre quis ser um rockstar. Quer fazer o teste? Vamos fazer. Segura aí, velho. Falei, Rafa. Virou um rockstar, velho. Cara, acho que isso é um revelador diferente, né? Atípico. Atípico, né? Porque a gente vai falar das 10 guitarras mais famosas do rock. Uma homenagem a esse instrumento sem o qual não existiria o rock, velho. Sim. Pensa bem, rock sem guitarra não existe. Não existe. E aos seus grandes guitarristas, né? Porque atrás de uma guitarra icônica sempre tem um grande personagem, né? E esses 10 que a gente escolheu, todos são, velho. Indiscutível, velho. Primeiro deles, vamos começar lá atrás, Clemente. Que não é nem rock ainda, né? É blues, né? Blues. Mas foi um cara que começou a timbrar a guitarra de uma maneira peculiar. Que influenciou um monte de gente. Sim. Influenciou, entre outros, o Jimi Hendrix, né? Os principais guitarristas, que é o Mr. B.B. King. Uau. O cara que eu gostava muito, simpaticíssimo. Sentadão no final de carreira, né? Com a sua guitarra tradicional, que era uma Gibson, que ele batizava de Lucil. Uma Gibson 335, né? 335. 335. Linda aquela guitarra, cara. Timbrezinho lindo. Sabe a história da guitarra, não? Como é que ele batizou ela? Não, parece que ele tocava em bares e tal. Saiu uma briga, é isso? Tacaram fogo no bar, velho. Caramba. Lá no Arkansas, que fala Arkansas. Escreve Arkansas. Lá, de repente, tá pegando fogo no lugar. Todo mundo saiu do bar. O B.B. King, lembrou, era a única guitarra que ele tinha na época, porque ele era duro. Vou voltar lá e resgatou a guitarra. Resgatou a guitarra. Na saída ali, ele viu os caras que estavam brigando e descobriu que eles estavam brigando por causa de uma menina. E o nome dela era Lucille. Daí ele falou, vou apatizar todas as minhas guitarras de Lucille para nunca mais ter que brigar por uma mulher. Uau, que inteligente. Esse é bacana. Outra guitarra também meio do blues, naquela transição do blues para o rock and roll, bem lá no princípio, foi a do Bodidley. Lembra? Uma guitarra quadrada. Quadrão horrorosa. É, horrorosa aquela guitarra, né? Mas ele mesmo desenvolveu a guitarra, é isso, né? Foi, cara. Ele queria ter uma guitarra alternativa, um formato alternativo, todo mundo tinha o mesmo tipo de guitarra. Ele desenvolveu essa, mas ele tinha um outro motivo também, né? Ah, é qualquer. Ele, no meio do show, ele ficava de cócoras umas horas. E como a guitarra tinha aquele desenho, toda hora ele batia. Batia, literalmente, no saco dele. Eu preciso mudar o desenho. Isso é a desculpa que ele deu. Talvez ele era um cara irônico, talvez ele estivesse brincando. E a guitarra quadrada, não. Quando ele abaixava, não batia nada, entendeu? E é louco que uma das características mais importantes do Bodidley não é a mão esquerda, né? Não é a rapidez e solo. É a mão direita, né? Ele que criou o ritmo, acredito. O ritmo típico do Bodidley, né? Já fizeram uma lista. A batida do Bodidley é... Fizeram uma lista de mais 100 músicas que usaram a batida do Bodidley. É. Ele criou essa batida. Ou seja, guitarristas, a mão direita também é importante. Muito. Não é? Não é? Essa, pra mim, é uma guitarra icônica de um guitarrista que fez as melhores poses dentro do rock. Que é aquela double neck, que são dois braços, do Jimmy Page, né cara? Você falou da guitarra, dois braços, já foi sem Jimmy Page. Na hora, não é? Na hora. Outros caras já tinham usado, não é? Sim. Que foi uma exclusividade dele. Mas ele é que imortalizou essa guitarra. Consagrou a guitarra. A guitarra foi lançada, tipo, no começo dos anos 60 e ele consagrou ali no começo dos anos 70. Ele tinha um motivo, né? Ele falava que ele precisava usar aquela guitarra, porque ele tinha muita balada no Led Zeppelin. Um dos braços tinha 12 cordas. Ah, e o outro, as tradicionais, 6 cordas. 6 cordas. E ele usou muito uma vermelha, né? Você sabe que as melhores poses do Jimmy Page ali, com aquela pose... Ele tá com aquela guitarra de dois braços. Que era uma Gibson, não? O que era aquela guitarra? Era uma Gibson. Uma Gibson também. É uma Gibson. Essa é fundamental também. Ele tá no meu imaginário de moleque, velho. E, aliás, ele foi o cara que pegou o arco de violino e foi tocar a guitarra. Uau. É um dos maiores, vai. Ele foi músico de estúdio por muito tempo. Aprendeu bem. Inclusive a música de abertura nossa aqui, dos Kinks, dizem que ele faz uma das guitarras, né? Um dos... É ele. É Mr. Jimmy Page. Bem, a próxima guitarra, nada mais, nada menos, a guitarra do Steve Ray Vogan. Que, aliás, era uma extrato, né, cara? Era uma extrato. Ele dizia que era 1959, ele comprou em 73, no Texas, essa guitarra, toda zoada e tal. Mas, no braço tava escrito 1962 e no corpo, 63. Ou seja... Nunca saberemos ao certo qual foi o ano da guitarra. Nada. Mas ele gravou todos os discos com essa guitarra, né? Todos os discos. A guitarra é incrível, né? Porque era rabiscada mesmo, toda arriscada e do uso, né? Ah, sim. Eu vi várias vezes ele jogando a guitarra no chão, pisando em cima da guitarra. Ou seja, aqueles riscos eram riscos de verdade, né? De verdade. Eu até brinco assim, né? É que nem se comprar uma calça jeans hoje em dia rasgada, né? Na época, você usava calça jeans até rasgada. Hoje tem neguinho que lixa a guitarra pra parecer a guitarra do Steve Ray Vogan. Você sabia que isso é guitarra de fábrica, assim? Os modelos do Steve Ray Vogan e já vem lixando. Com riscos e marcas e tudo mais. É ridículo, vai. Só pra deixar claro, o Steve Ray Vogan foi o cara que pegou tudo de rock'n'roll e de blues, deu uma roupagem nova e traduziu isso pra uma nova geração, ali no meio dos anos 80, né? Sim, com certeza. Guitarrista fundamental e infelizmente morreu cedo. Com certeza. Steve Ray Vogan. Então, como é que fala? Vogan. Ah, eu gosto muito desse cara aí. Do Steve Ray. Bem, outra guitarra icônica é a guitarra do Brian May, né? Que só ele tem, né? É, ele mesmo construiu com o pai dele, né? No meio dos anos 60. Dureza leva à criatividade, né? Que louco, né? O pai era meio um gênio da eletrônica, assim, era um cara muito talentoso. Eles não tinham nem material pra fazer, né? Dizem que ele usou um pedaço de madeira da lareira, o headstock é um pedaço de fogão. Foi isso, coisa de motocicleta. Que louco, né? Porque ele não gostava muito dos desenhos da guitarra e criou o desenho dele ali com o pai. E o som é único, porque ele ainda toca com uma moeda, né? Ah, aliás, que é uma moeda que tem um ano específico e tal, e os holders tem que ficar procurando essa moeda, porque a moeda vai gastando, eles tem que ir procurar no lance de colecionador de moedas e tal, pra ele ter várias daquelas moedas e tal. É uma relíquia, né, cara? É uma relíquia, cara. Quer dizer, esse é um caso muito atípico, que é um cara que construiu a própria guitarra ao lado do pai e conseguiu um timbre único. Aliás, um australiano, ele fez três réplicas da guitarra dele, né? Recentemente. Recentemente. Copiou com a assessoria do Brian May, fez exatamente o mesmo tipo de guitarra, cara. Só tem essas quatro no mundo que são de verdade. Ele batizou as guitarras, né? Ah, é? Qual o nome? John, Paul e George. Ah, será em homenagem àquela bandinha? Os Rolling Stones. Ah, sim. Essa é a guitarra de um guitarrista que também ajudou a mudar a história da guitarra, né? Primeiro veio o Jimmy Hendrix, acho que o segundo foi ele. Ah, sim. Ed Van Heyler. Ed Van Heyler, né? E a guitarra dele chama Frankenstrat. Foi ele que fez a guitarra, né? Foi, cara. Ele que fez, pintou, fez... Misturou um monte de coisa. Por isso que é Frankenstein com Strat de Stratocaster, né? Que é o modelo da guitarra que ele usou. O corpo era de uma... Cada peça era de uma coisa, cara. Que legal isso. Ele foi em busca também do som que ele queria atingir. Ed Van Heyler também é um geniozinho, né? Sim. Um cara que vive da guitarra. Não só de tocar bem, mas como... Hoje ele tem o modelo dele, né? O modelo dele que desenvolveu com a fábrica e tudo mais. Quer dizer, ele é um cara que sempre foi um técnico do instrumento também. Aliás, a Fender relançou essa guitarra clássica dele, né? Com todas as queimaduras de cigarro, a pintura rachada e tal. Réplica perfeita com todos os defeitos. Algum captador não funcionava, a guitarra relançada também tem um captador que não funciona. Que louco. Vem até um guitarrista pra tocar pra você e tirar aquele som do Ed Van Heyler. Imagina que diágio, viu? A característica da Frankenstrat, a pintura, vai. Ah, a pintura. A pintura é dele. É dele, né? Aquela vermelha com aquelas riscas pretas e brancas só tinha ele. Então é uma guitarra que você vê, onde você for ver, você fala... Essa é a guitarra do Ed Van Heyler. Com certeza. Monstro ou não? Sim. Gosta dele? Sim. É o que você falou, né? Tem a guitarra deles, é um daqueles guitarristas que depois dele mudou a história da guitarra. É um divisor de águas. Divisor de águas. Gênio. Sim. Cara, a próxima guitarra é uma guitarra super especial. Uma guitarra mojo, porque é uma guitarra barata, né? É a guitarra do Johnny Ramone. A Moss Wright, né? A Moss Wright, modelo Ventures. Ventures é aquela banda de som instrumental, né? Fazia surf music nos anos 60 e fizeram um modelo só pra eles, né? Que legal, né? E o Johnny Ramone popularizou. Era uma guitarra que na época custava 200 dólares. Muito barata. Barata. Hoje vale 5 mil dólares. Ele pagou 50 dólares na dele, usada. É mesmo, sensacional, cara. Ele usou várias, né? Moss Wright. Sim, ele tinha 9 Moss Wright. 9 Moss Wright? 9 Moss Wright. Uma das que eu mais lembro, assim, de fotos do Johnny Ramone é uma branca. É, ele tinha várias brancas, uma vermelha ele vendeu pro motorista da van deles, que, aliás, foi leiloada por 176 mil dólares. Cara, o motorista se deu bem, velho. Se deu bem, cara. Hoje a ideia tem uma frota de ônibus, assim, só com o preço da guitarra, velho. Outro cara que também usou essa guitarra foi Kurt Cobain. Ah, sim. Também baseado no Johnny Ramone. Quer dizer, é uma guitarra barata, bem utilizada, se tornou histórica e mereceu uma menção aqui. Com certeza. Moss Wright, do Johnny Ramone. Essa é uma guitarra que é até engraçada, né? Cara, eu... Que a gente vai falar agora. Eu tinha medo dessa guitarra quando eu era pequeno, sabia? É do Rick Nielsen, do Tip Trick. Yes. Uma guitarra com cinco braços. Eu olhava aqui e falava, ah, é um povo, é um monstro. Como é que sai tocar aqui? Ainda dá lá embaixo, daí fica impossível, velho. Por que cinco braços? Ele desenvolveu com a Hammer, que eu patrocinava ele. Ele falou assim que nos shows ele costumava usar cinco guitarras diferentes pra solar. E ele começou a cansar do transporte, ele achava chato. Ele chegou pra Hammer e falou, que tal a gente tentar fazer uma guitarra com os cinco tipos de guitarra que eu uso no show, na mesma? Quer dizer, foi um trabalho de engenharia ali, né? Sim, e de doideira, né? Porque, pensa bem, né? Melhor carregar cinco guitarras do que você ter uma guitarra que não tem bag pra carregar aquilo. Não tem bag, como é que você vai botar dentro? Pra transportar, daí você é um inferno, né? Ele tem três e não tem nada, né? Ele tem três dessas com cinco braços, Clemente. Que louco, cara. Só que você tá ligado, o cara é um colecionador e chegou a ter duas mil guitarras, né? Hoje ele tem umas quatrocentas e ele tá leiloando algumas guitarras. Nossa, cara. As menos importantes. Que louco, as de cinco braços, é claro que eu tô com ele, né? As três ali ele não vende, são quadriculadas. É bem no esquema do Chip Trick, que é uma banda que eu adoro, inclusive. Só pra deixar bem claro, o primeiro braço tem doze cordas, aí são três normais e a última é fretless, ou seja, não tem as divisões. Não tem os trastes, né, Gustavo? Os trastes, quer dizer, quem não tocar guitarra vai entender, não tem aquelas divisõezinhas, é uma guitarra... Até hoje é um clássico. Você vê a foto, ninguém acredita. A guitarra monstro do Rick Nilsson, que eu tinha medo dela. Também, cara. Sensacional, né? O próximo é um cara mais do rock, um pouco mais pesado, né? Ah, sim. Michael Schenker. Gosto muito dele, era dessa banda aqui, ó. UFO alemão, irmão do Rudolf Schenker, que é do Scorpions. Uau! Inclusive, não fala Michael, né? Eu perguntei pros caras, é Michael. Michael. Michael Schenker. Schenker. Oh, figurasse loirão, cabelo estiloso. Ele tocou no comecinho do Scorpions. Sim. Aí, com isso, fizeram um show junto com o UFO, né? Com o UFO lá no começo dos anos 70. Ele entrou pro UFO sem falar uma palavra em inglês. Que legal, mas ele tocava guitarra bem pra caramba. Tocava muita guitarra e ele consagrou pra mim a Fly in V. Que é aquela guitarra em forma de Iver. Ele encaixava a guitarra na coxa, você viu isso? É uma técnica, né? É uma técnica dele, cara. E ele desenvolveu uma guitarra que tem uma pintura que é muito característica dele. Sim. Que é metade preta, metade branca. Você viu? Alterna preto e branco. Preto e branco. Aliás, ele não deveria ter o mesmo problema do Bodine. Saco grande, né? E a Fly in V. Ele ia até aqui em cima. Ele apoiava na coxa, não no saco, não na lixa. Ele popularizou a Fly in V, mas muita gente já tinha tocado. Desde o Albert King, lá no Cardo Blues, o Jimi Hendrix tinha várias. Quer dizer, muita gente tocava a Fly in V. Mas a dele... Essa, pra mim, é um objeto de desejo. Justamente pro ser preto e branco. Eu acho linda essa guitarra. Chutona. A última, a gente ficou na dúvida, né, claramente? Tinha dois caras ali do rock pesado que mereciam menção. Uma, a gente fez um programa que é o Zach Wilde. Que tem aquela guitarra em forma com... Que é um alvo mesmo. É um alvo. E tinha o Dimebag, que era, inclusive, o Dimebag do Pantera. Sim. E também tinha uma guitarra modelo dele. E os dois eram amigos, então a gente vai ficar mais com o Dimebag, vai. Ah, o Dimebag merece, né? Que desenvolveu a Diamond Flame. É, tem um formato modernoso. Você gosta desses formatos, assim? Cara, eu não sou muito fã. Eu sou um cara mais tradicional, assim. Também, cara. Acho meio fia aquela guitarra. Sim. Mas aonde você olha, você fala, pô, esse modelo é do Dimebag. O pessoal do metal gosta mais desse tipo de guitarra, né? Sim, sim. Esses formatos um pouco mais alternativos, mais pontudos, né? Gostei dessa coisa pontuda, né? Não é isso. É o metal da fura. Então, é pra fazer jus ao... O Dimebag também era um monstro, vai. Sim. Tocava muita guitarra. Pra caramba. Por isso que tinha um modelo dele. Não é qualquer um que tem modelo próprio. E imprimiu um estilo muito particular, né? Pesado e gruvado, né? E tinha swing ali. E sabia tocar com ritmo. Figuraça. Faz falta pra caramba. Outro cara que morreu prematuramente também. Dimebag Daryl. Falando de todas as guitarras. Falando de todas as guitarras. Falando de todas as guitarras. Falando das dez principais guitarras ali. Tem várias aqui que a gente poderia ter citado. Tem a do Prince. Tem um monte ali que a gente poderia ter falado. Tem a do Slash, a Les Paul do Slash. Mas eu acho que essas aqui que a gente falou são realmente significativas, vai. É, sim. Eu acho que a gente merecia um, outros, mais dez guitarras. A gente faz isso. Talvez cinco. O dia que a gente não tiver mais assunto, a gente faz mais um programa falando de dez guitarras famosas. A segunda. É, porque a gente não tinha assunto hoje, né? Por exemplo. Aliás, você foi na feira hoje? Não fui, cara. Puto, cara. Esqueci de comprar banana. É, não tem. Fui na sua cozinha, não tinha nada. Então vai lá, pega lá, vai. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.